E aí tem uma toalha bem clássica, que é aquela toalha xadrez vermelha, de piquenique, que a gente enxerga nos filmes e tal. Então, o que eu fiz? Eu vim no Google e botei xadrez vermelho. E aí eu vou encontrar um xadrez que eu goste. Eu já deixei um aberto aqui, para não perder tempo, tá? Então, esse xadrez, eu vou clicar com o botão direito em cima do mouse, e vou salvar a imagem como, e aí eu já coloquei ela aqui nos meus downloads, como toalha, tá? E vou salvar. Pronto. Volto para o meu PowerPoint. No PowerPoint, isso a gente também já fez, eu vou colocar ela direito, formatar plano de fundo. Preenchimento com imagem, clico na palavra arquivo e pego a minha toalha aqui, inserir. Pronto. Preciso dar uma arrumada nesse título. Então, eu vou selecionar, vou vir aqui no formatar aqui em cima, vou pegar essa forma de letra, que é uma forma mais bacana, mais legalzinha, tá? Posso utilizar efeitos, como brilho, por exemplo, tá? Vou vir aqui na página inicial e dar uma aumentada no meu tamanho dela. Pronto. Pronto. Tá aqui o meu título do meu jogo, só que todo jogo tem um botão de play. E eu vou buscar esse botão. Profi, quer dizer, professor. Oi. É que eu esqueci como é que faz a mandada de letra e deixa maior. Tá. Já vou demonstrar isso, pode ser? Deixa eu pegar o meu play aqui. Professor, pode ser um prato? Poderia. Se quiser, pode depois, tá? Olha só. Deixa eu voltar aqui. Volto para o meu Google, fiz outra pesquisa. Eu não compro a coisa que a gente já usou. GIF, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Play.gif. Eu dei uma olhada nos plays, tá? E vocês podem olhar também em casa, quando for o professor de vocês, bem tranquilo. Eu gostei desse, porque ele tem um play e é PNG. Então, olha só. Direito. Copiar imagem. Volto para o PowerPoint. E aí, eu vou colar ele. Ele veio grandão, não tem problema. Eu vou diminuir e vou colocar ele aqui embaixo. Pronto. O título do meu jogo é para matar a mosca. Então, acho interessante colocar uma mosquinha aqui também. Então, o que eu vou fazer? Volto para a internet. Uma nova pesquisa que eu fiz foi mosca.png. Essa é importante que seja a PNG, tá? Eu dei uma olhada nas moscas e tal, e eu acabei escolhendo essa. Tá? Direito em cima. Copiar imagem. Volto para o meu PowerPoint. PowerPoint, certo? E colo. Olha só. Vou colar ela aqui. Dá para mim girar. Eu vou fazer o seguinte com ela, que eu acho que vocês vão gostar da ideia também. Vamos criar uma animaçãozinha para ela, tá? Então, eu vou clicar nela aqui. Depois que eu coloquei ela no lugar que eu quero, deixar ela do tamanho que eu quero. Vem em animações. Depois, eu testei uma que eu gostei. Professor, eu conheço isso. Professor, eu sei fazer isso. É, essa aqui a gente já fez várias vezes. Então, ó. Cliquei no vai e vem. Ela vai dar uma mexidinha. A ideia é a seguinte, ó. Não esquecer de colocar na animação da mosca. Aqui, ó. O iniciar com o anterior. Que aí ela faz sozinha o movimento, tá? Sem precisar clicar. E o tempo dá só um segundo. Para ela mexer, só um segundo. Eu não quero que ela mexa só um. Eu vou aumentar. Eu vou botar 11 aqui, tá? Porque a pessoa não vai ficar mais de 11 segundos aqui. Então, olha só. Calma que tem continuação. Mas eu já vou mostrar como está ficando. Ó. Quando eu der um F5, a minha mosca mexe devagarinho ali. E o meu play fica piscando. Tá? Já é uma boa entrada para o jogo. Agora, vou começar a produzir o jogo, tá? Eu vou... Em vez de fazer tudo de novo. Eu vou usar a mesma ideia que a gente usou naquela aula que a gente usou. Para fazer a moto. Olha só. Cliquei com o botão direito. Aqui em cima do número 1. Do slide número 1. E dupliquei o slide. Tá? Dupliquei. No slide 2, eu não preciso mais do título. Então, eu vou deletar o título. Não preciso mais do play. Eu vou deletar o play. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar só a mosca e a toalha. Vira aqui na página inicial. E o layout dele, ó. Layout. Tá? O layout. Vou colocar em branco. Aí eu tirei todas aquelas coisinhas do meio aqui. Tá? E a mosca agora não pode ser um dinossauro de mosca. Ela tem que ser uma mosquinha do tamanho da toalha. Então, vou deixar ela bem pequenininha. O meu jogo, a mosca, depois que a pessoa der o play aqui, o número 1, ela vem pra esse slide. Então, a mosca já vai aparecer aqui. Bem pequenininha. O que a pessoa vai fazer? Vai tentar pegar ela com o mouse. E quando ela chegar aqui, ela vai ter que mudar do lugar. Então, olha só. O slide número 2, eu vou pegar, clicar com o direito em cima. E eu vou duplicar o slide. Tá? Dupliquei. Fiz o 3. A mosca que tava aqui, vai mudar aqui pro outro canto. E aí eu giro ela pra dizer que ela tá em movimento. E duplico de novo o 3. Ó. Duplicar o slide. Mesma coisa que eu fiz naquela atividade da mosca. Ela faz tudo aqui sozinha. Calma, que tem um comando pra ela mudar. Ó. Direito. Duplico o slide de novo. Jogo ela aqui nesse canto aqui. Giro. Tá? E eu vou fazer o último. Vou fazer só 6, tá? Professor, agora... Mas não tem como perder o jogo? Não. Então, eu tenho que fazer slide infinito. Ela teve coisa. Esse é o segredo. Tem um comando que a gente passa... Ficar girando o programa. Tá? Ah, tá. Mas aí é muito... Mas aí é muito... Mas aí vai ficar mudando a mesma posição. Daí quando que... Tu já sabe onde é que vai tá a mosca. Daí fica fácil de pegar. Não. Não vai pegar. Calma. Olha só. Então, tá. Parei aqui. Fiz 6 slides. O primeiro é o nosso título lá do início do jogo. Que tem que apertar no play. Tá? Esse vai ser o primeiro que eu vou configurar agora. Então, presta atenção. Voltei pro meu slide número 1. E eu preciso configurar o play aqui. Mas antes de configurar, eu tenho que fazer assim, ó. Venho aqui nas transições. Tá? Que as transições é o nome que a gente dá pra troca do slide. E eu vou ter que desmarcar essa opção que sempre vem marcado. Que é avançar o slide ao clicar com o mouse. Se eu desmarcar ela, a pessoa pode tentar clicar em qualquer lugar da minha tela. Mas não vai funcionar. Eu quero que ela funcione só quando ela apertar no botão play. Então, olha só. Eu cliquei em cima do play. E agora vem um comando novo. Ele fica escondido aqui no inserir. Tá? Inserir. Ó. Eu cliquei no play. Cliquei no inserir. O comando que nós vamos aprender hoje é esse que se chama ação. Vou clicar na ação. E eu vou criar uma ação de jogar pro próximo slide. quando a pessoa clicar no play. Então, é o seguinte. Agora eu quero que ela clique. Eu quero que ela clique. Então, eu vou usar essa configuração aqui, ó. Clique do mouse. E tá marcado nenhuma. Eu vou trocar pra hiperlink para. Marquei essa caixinha. E essa bolinha. E ele diz aqui embaixo agora. Próximo slide. É isso que eu quero. Eu quero que ele vá pro próximo. Quando a pessoa clicar no play, que vá pro próximo. O próximo é o dois. Então, tá. Só isso. Ok. Tá? Pronto. O meu primeiro slide tá configurado. Eu vou agora pro segundo slide. E a ação é feita na mosca. Sempre na mosca. Cliquei na mosca. Venho no inserir de novo. E vou fazer uma ação. Antes, no play, eu usei o clique do mouse. Agora eu não quero o clique. Porque a pessoa não vai pegar a mosca. De jeito nenhum. Vai ser o mover o mouse. Olha só. Cliquei aqui. E aí... É difícil que ela pegar? É impossível pegar. Ela não vai pegar. Olha só. A ação ao passar do mouse. Quando a pessoa conseguir chegar na mosca, antes dela clicar, o slide vai trocar. Então, ela não vai ter nunca como pegar. Tá? Por causa desse comando aqui. Mover o mouse. E a ação do mouse é a seguinte. Marcar o hiperlink para o próximo slide. E eu vou dar o ok. Presta atenção que eu tô no dois. Eu vou para o número três. Clico na mosca. Clico na ação. Mover o mouse. Hiperlink para o próximo slide. Ok. Vou para o slide número quatro. Clico na mosca. Deixa eu abrir a porta para o meu dog aí. Pera aí. Vocês também tem cachorro que incomoda? Eu tenho. Olha aqui. A minha tá dormindo. Meu cachorro não incomoda. Como é que faz? Eu não incomoda. Meu cachorro não incomoda, mas eu tô. 3, 2, 1. Liga o microfone. Olha a minha. Ó, pessoal. Cliquei na mosca. Ação. Cuida que tem que trocar aqui em cima. Mover o mouse. Hiperlink. Próximo slide. Ok. Vou para o cinco. Cliquei na mosca. Ação. Mover o mouse. Hiperlink para o próximo slide. Ok. Agora, tem que prestar muita, muita, muita atenção. Por quê? Porque o slide seis. Não posso jogar para o próximo slide, porque o próximo slide não existe. Não existe o slide número sete. Então, a mosca que está no slide seis, ela vai ter que voltar lá em cima para o dois. Então, olha só. Então, olha só. Ação. Mover o mouse. Hiperlink para. Não é próximo slide, porque não tem próximo. É essa opção aqui, ó. Venho, abro a caixinha. Clico em slide. Três pontinhos. E agora, eu digo que é o slide dois. E dou um ok. E mais um ok. O jogo está configurado. Eu vou dar um F5 para vocês entenderem a brincadeira. Ó. F5. Se eu clicar em qualquer lugar do mouse, ó. Qualquer lugar da tela, não passa de slide. De jeito nenhum. Tá? Só quando eu clicar aqui no play. E olha que o mouse muda. Ó. Que chique, ó. Mudou. Cliquei no play. Aí, a minha mosca está aqui. Tá? Ó. Onde está o meu mouse. Quando eu chegar ali, não vai dar tempo. Ele vai trocar, ó. Ó. Olha. Eu estou tentando pegar. E ela troca, ó. Quando eu chego em cima, ela troca. Não dá tempo de clicar. Legal. Tá? Então, a pessoa que está supostamente achando que isso aqui é um jogo, vai ficar igual um bobo aqui o dia inteiro. E a mosca vai ficar trocando de lugar. Mesmo que você decore onde está a posição da mosca, tá? É tão rápido que a gente não consegue pegar. E aí, a pessoa diz, tá bom, chega, desisto. Então, tem que apertar o ESC no teclado. Apertei o ESC, saiu do jogo. Tá? Teoricamente, é um jogo. Só que ele não tem jeito. E a pessoa não consegue, de jeito nenhum, pegar a mosca. Eu vou fazer um vídeo. Professor, professor. Não, 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 não.